MENTA QUE EU GOSTO Vais ter o teu troco O lugar me assiste E quando ele chegar Vem-te bater bem no osso E tu Vais sentir o que eu senti Quando decidiste me trair Também não dá certo Faz sempre a mim Mas eu já não vou mais insistir E eu dei tudo de mim Fiz-te tudo para ti Só para poder-te agradar Foram tantas promessas Jogadas ao ar e nem soubeste valorizar-te Pois para o que Nas retorto-me ao retorto E tu Acampaste com esse moço Então já não vou mais insistir Infelizmente tudo tem um fim Eu te amei demais Mas tive de passar Para preservar a minha paz Bem, vais-me desculpar Mas hoje eu não quero mais Não, não, não Mas hoje eu não quero mais Eu te amei demais Mas tive de passar Para preservar a minha paz Bem, vais-me desculpar Mas hoje eu não quero mais Mas hoje eu não quero mais Mas hoje eu não quero mais Eu também não tive a culpa, velho Coisas de amor sabes que ninguém manda E olha que eu nem te desejo Eu também te amei e me sinto magoada Por ter-te deixado assim Sabes que o propósito era te ver feliz Tudo o que eu queria era estar perto de ti Mas o ego fala o outro e eu sempre pensei em mim O zero humano se valoriza quando perde A te amaria mais Se no fundo eu soubesse Que era só quem eu realmente amava Porque eu te amei demais Mas tive de passar Para preservar a minha paz Bem, vais-me desculpar Mas hoje eu não quero mais Não, não, não Mas hoje eu não quero mais Eu te amei demais Mas tive de passar Para preservar a minha paz Bem, vais-me desculpar Mas hoje eu não quero mais 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 Mas hoje eu não quero mais